Salve salve família, como vocês estão, frimeza? Desculpa a demora aí para postar vídeo, mas na correria do dia a dia, muito trabalho, muita coisa para fazer E não deu tempo de abastecer o YouTube, mas é isso, vou aqui fazer uma portinha de leve na quebrada Não sei se eu faço um trawap, não sei se eu faço um piss, acho que vou fazer um trawap porque também a tinta que eu tenho aqui para contornar nem é tão... não rende tanto Vamos lá né? Vamos dar bala Estou sem pressão parece Estou na maior saudade de pintar, já a maior foto sem pintar, mais de um mês já, só no corre de trampo Agora estou matando a lombrega aqui domingão, está um tempinho estranho Mas está favorável Estou fazendo um grafite aqui, moça Não tinha lata de contorno, tive que comprar uma uso geral no depósito Vou fazer rapidinho porque já saiu a menina daqui do fundo Sei lá o que aí vem É uma igreja né, já deu para ver Mas não sei se é o dono Não dá para ver Estou contornando Estou fazendo um grafite A gente tá brilhante, mas no geral fica meio transparente Mas é isso aí Tá certinho É isso aí Um carzinho da hora Tá bom né Vai começar o domingão cinzento Não deu nem 5 minutos E é isso Vamos pro próximo Acho que vai rolar um próximo Vamos ver Mas é isso família, tamo junto Valeu pra todo mundo que acompanha aí mais uma vez Forte abraço Fui E a parte 2 Tem uns bloquinhos aqui Vamos fazer Tem veninho bem louco aqui Vamos fazer a frente Mas é pequenininha porque o muro é pequeno Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Tá com saudade de pintar já Esses corres são foda Te ocupa um tempão E pra ficar Mantendo o canal E fazendo o rolê Eu tenho que estar com o tempo livre E não tô tendo Então Mais uma vez aí foi uma demora O canal não acabou não Vai continuar rolando Quem quiser dar uma força também Dar uma contribuída pra gente manter o rolê Fica à vontade Porque é o que eu falei Eu não vivo disso aqui Não vivo do Youtube Então pra Ficar fazendo o rolê A gente precisa de uma graninha né Essa corzinha é bonita Essa corzinha é bonita Até a próxima Rapidinha A grada tá suave É isso Mais um Agora sim Dominguinha Favorável Fazer uma fotinha E por hoje já deu Tá bom já Fotografias Certo Valeu família Muito obrigado mais uma vez Por todo o apoio Por todo mundo que fica cobrando pra ter vídeo Não vou abandonar vocês não Certo? Tamo junto Forte abraço Fui Fui Tchau Tchau Tchau